Pô, 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 pô. Eita, turminha! Vocês estão ouvindo alguma coisa? Essa não! Parece que a galinha pintadinha e o pintinho estão presos lá dentro do micro-ondas. Vamos ajudar eles a saírem de lá. Pô, 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 pô. Piu, 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 piu. Olha só! A galinha pintadinha. Pô, 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 pô. O galo parejó. E o pintinho amarelinho. Piu, 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 piu. Ei, turminha! Vamos ver como funciona o micro-ondas mágico? Eu tenho aqui uma massinha vermelha da galinha pintadinha. Vermelho em inglês é red. Massinha vermelha. Uau, uma melancinha. Ela também é toda vermelhinha. Vamos dar um pedacinho de galinha pintadinha. Massinha cor de rosa. Rosa em inglês é pink. Massinha rosa. Ovinho rosa É um ovinho da Hello Kitty Será que tem alguma coisa aqui dentro? Parece que é um bolo de aniversário E ele vira um esmalte São brilhos Uau! Eu adorei Tassinha azul Azul em inglês é blue Tassinha azul Uau! Um peixinho! Vamos usar um pedacinho do peixinho Do pintinho amarelinho Massinha amarela Amarela em inglês é yellow Uau! Uau! É um ovinho surpresa O que será que tem aqui dentro? É um cachorrinho E ele está numa bolsinha Dentro de uma bolsinha Com uma poroinha Ai, 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 turminha Hoje nós estamos aqui com a casinha surpresa E a galinha pintadinha E o galo carijó Uau! Uau! Nós tivemos uma chuva de Gumball Olha só Quantos Gumball Dentro da casinha Ei, turminha É uma casinha mágica Vamos fazer uma magiquinha E ver o que aparece lá dentro Perilim, pim, pim Traz surpresinhas pra mim Uau, pum, pum, pum Qual será a nossa surpresinha? Uau, pum, pum Nós vamos descobrir agora Uau, pum, pum, pum Uau, 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 é a Masha Da Masha E o Urso E ela é um bebezinho Que lindinha Cucu, dadá Cucu, dadá Vocês querem mais surpresinhas? Então vamos fazer Outra magiquinha E lim, pim, pim Traz surpresinhas pra mim Será que funcionou? Vamos ver É um potinho surpresa Uau É a Sky da Patrulha Canina E ela está com seu uniforme de missão A Sky é toda macia De novo Perlim, pim, pim Traz surpresinhas pra mim Será que essa deu certo? Vamos conferir Uau É uma caixinha de presente O que será que tem aqui dentro? É um Minion O Minion das cavernas Faz de novo Faz de novo Pó, 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 pó Vamos fazer Mais uma vez Pí, 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 pí Taround Surprezinhas pra mim! Vamos ver! Uau! É um sanduíche! Um sanduíche de hambúrguer, queijo, tomate e alface! E ele tem roxinho! Que bonitinho! Ei, eu tô com fome! Me dá esse sanduíche aí! Tudo bem, Galgarijó! Toma ele pra você! Pode comer! Oi, oi turminha! Hoje nós temos a galinha pintadinha e o pintinho amarelinho da Baby Garage! O que será que tem aqui dentro? Vamos descobrir! Vamos abrir a primeira portinha! Portinha vermelha! Vermelho em inglês é red! Uau! É o galo carijó! É o galo carijó! Uau! 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 Vamos ver o que tem na segunda portinha! É a portinha verde! O que é de inglês? É green! Uau! É a galinha pintadinha! Uau! pequenininha! Uau! 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 Que bonitinho! Que bonitinho! Eu adorei! Quem será que está na última portinha? A portinha amarela! Amarela! Amarela em inglês é yellow! Amarela em inglês é yellow! Uau! É a borboletinha! Borboletinha está na cozinha! Tchau, borboleta! Uau! Ovinhas surpresas! Ovinhas surpresas! Ovinhas surpresas! Ovinhas surpresas! Ovinhas surpresas! É a macha! Da macho e urso! Ela é muito bonitinha! Ovinho vermelho! Uau! É um tigrezinho e ele está rugindo! É o Caio da guarda do leão! Ovinho roxo! É o Mickey do Mickey Mouse! Eu adoro o Mickey! Ovinho rosa! É a cabeça de um unicórnio! Eu acho que é um emoji! E para ver mais vídeos legais, cliquem em gostei e se inscrevam no canal para receber mais vídeos! Até o próximo e tchau!